Música Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito antes de mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o segundo episódio do nosso Lucky Towers Beleza galera, é o seguinte, já começou a contagem dos 20 minutos pra gente dominar aquela bandeira Ok, bom, eu vou pegar mais lãs lá em cima, ok Pegar mais lãs porque as minhas já acabaram Que eu usei pra fazer a nossa basezinha ali, beleza? Então vamos lá Já tô indo pro meio, já tô indo pro meio já Já tá indo pro meio? Já tô pro meio Já, já domina bro, só já dá aquela dominada Vocês tem Enderpeel? Eles já botaram o bandeiro não, eles não botaram o bandeiro ainda Ó, tá Enderpeel pra vocês Não botaram o bandeiro ainda Eu tô tentando Enderpeel, velho Eu vou fazer muitos blocos de diamante e eu acho que eu vou fazer uma capiroto Cadê o arco? Cadê o arco? Cadê o arco? Acho que é a primeira vez que eu faço capiroto Matheus, você falou que tinha dois? Ah, eu não te dei não? Não Toma Tem flash aí? Tenho Caraca Acabei de fazer uma capiroto, velho Não acredito, meu Deus Pô, ele já tá subindo lá Ah, não, é assim que faz? Como que faz capiroto? É com bloco de ouro? É com bloco de ouro Sim, bota os blocos aí do lado Ah, achei que era bloco de dima Tô com medo, velho Dima, doida Sim, agora tô com oito blocos de dima aqui Bloco de ouro Ok Vou fazer aqui Bloco de ouro de ouro Como é que é? Pode morrer nisso aqui ou não? Pode, né? Pode, tranquilo Ah, de boa Olha, já tem lã azul lá, hein Ó Pois é, a gente tem que... Fiz uma capiroto, velho Fiz uma capirotex Vamo lá, então Vamo atacar, galera Ah, eu não tenho arco Alguém de vocês tem arco? Quem tá lá em cima lá, pôndo o lã lá Ô, Matheus Vocês tem arco? Não flechou Tô tentando fazer a ponte Foi mal Ê, Matheusão A ponte já tá acabando já, mano É só ir lá e botar o bloco Você tem flecha aí, gente? Eu preciso de flecha Tô Boa Caraca, mano Nossa, eu tenho muita lã aqui, mano Eu também, eu também Eu tenho, tipo, uma hotbar só de unlucky e lucky Jesus Meu Deus O bagulho tá bom Sim, demais Eu tenho uma poção de visibilidade ainda Isso vai, tipo, ser muito op Fiz a ponte Fiz a ponte Vamo, vamo que vamo, velho Tá aí Tchau, bros Boa noite, bros Relaxa, eu fiz a ponte, pelo menos Mano, o que o Jean tá fazendo aqui, velho? O que o Pedro e o Jean tão fazendo aqui? Vamo matar Mata o Jean primeiro, hein Chega aí e mata Mato filho da mãe Já tá matando a gente Calma Mano, eu vou Vale proteger? Vale proteger a bandeira? Sim, sim, óbvio Ah, não, não Não vale isso Não vale isso, não, velho Mata todo mundo agora Ó, ele, ele tá aí comendo aqui, ó Ó, os caras Cai, droga Ó, os caras, mano Meu Deus Os caras protegeram a bandeira mesmo Não vale proteger, não Eles botaram obsidian lá no trem, velho Eita Vamos, vamos, vamos Eles já gastaram os trens dele praticamente, velho Meu Deus Ah, eu não gastei nada ainda Não, eu também não gastei nada Não, eu vou jogar ele É 20 minutos, galera 20 minutos Então nem adianta eles O Jean já gastou a tusk dele já, mano O Jean tá gastando tudo agora Só de início Ele é muito burro, mano Por que que não usa no final? Ele já foi, ele já foi Agora não adianta ficar usando, tá ligado? O Jean tá usando todas as coisas dele agora É muito burro, mano É, ele tá de tusk, ele tá de tusk Ele tá com a luck potion Mas ele é muito ruim no PVP Eu tenho 3 luck aqui, eu não vou usar, não Eu tô com repulsão, mano Eu jogo o Jean 2P Não, eu não tô usando nada nele, sério Eu não tô usando nada nele Ó, o Jean Já matei o Jean também Ah, o que que o Jean voltou aqui? Acho que ele usou Deu um, Pedro? Bom, mano, eu vou subir lá O Pedro tá com luck também É, eu vou subir lá, mano Nossa, calma aí, velho O Gag tá lá em cima protegendo Eu cheguei já Tirei o Gag daqui Tira, tira o Besidion de lá, baby Ai, tira da mãe Jogou o Enderpill? Tinha outro cara lá em cima Não sei quem era Droga Mano, Enderpill vai ser a salvação Não gasta Enderpill Enderpill vai ser a salvação nesse jogo Os caras foram protegeram o... Ah, Matheus, não usa, velho Não tem como a gente chegar lá A gente vai morrer, velho Porque eles botaram o Besidion num bagulho Não pode botar, mano Calma É, eles botaram o Besidion num bagulho Não, deixa só acabar o Enderpill dele Que eles tão... Não gasta o Enderpill Vamos subir pelo parkurzinho agora, tá ligado? Subir pelo parkur Eu tenho umas 20 Enderpill aqui Tá guardado Boa Mano, quem tiver mais de uma vai ser em 6 Sabe por quê? Porque vai começar a acabar os 7 De tanto que a gente tá morrendo E a gente tem muito Dima Oi, Gia Oi, Gia Vocês tão indo subindo pelo parkur mesmo? Ó o Gag aqui Tchau, Gag Sim, vamos pelo parkur Vamos pelo parkur Vai, Matheus, vai pelo parkur, Matheus Tô indo Ó, Matheus, parkur Cadê nossa série, Matheus? Ah, eles tão usando arco Eles tão usando arco Você caiu? Não Não, cheguei Cheguei Ó Desdominei eles Agora é nossa Aham É nossa O bagulho é nosso Estão em mim Estão em mim Estão em mim Estão em mim Estão usando o trem Tá, relaxa A gente tá bem Estamos dominado Cinco minutos já Com o bagulho dominado Tchau, Gag Falou aí pra você, cara Ô, Gag Eles tão usando Eles tão usando Ô, Gag Ela tá com a espada de repulsão Mal forte Ah, se for o Gag Tá com coisa Só que eu tô com repulsão na espada Ih, o Gag travou O Gag travou Travou todo mundo Não tem repulsão não Meu Deus Desbulou Tô com o bagulho dominado ainda Ah, mano O Gag tá quebrando as coisas aqui, velho Eles tão quebrando o bloco, velho Ué Meu Deus Derruba, boa Come aí, ó Estão quebrando o bloco debaixo de mim pra eu cair Você tá onde? Ah, mas eles tão fazendo Ah, velho Não vale isso, tio Olha o que eles tão fazendo Você tá fazendo torre Aí pra que que serve parkour? É Não tem como, mano Não tem como não, velho Não vale fazer isso não, velho Tem que fazer o parkour Oxe Meu Deus Caí de parkour Tem um cocô Que droga, velho Não vale subir de torre Senão não dá Não tem como, velho Só com o enderpeel Ou coisa Ou parkour Ah, não Foi quem que subiu Tem Já tão usando os trens ali, ó Uma torre De lã azul Tão usando os trens lá Tão usando os trens lá, ó Mano Tem uma torre de lã azul E quem que foi que usou? Não foi eles, não Foi a gente que pegou a azul dele Ô, mano Mas os caras tão levando Em ponto, tipo assim Que vale, vale tudo Que é tudo menos game mode Tá bom Vou dar barra aqui ou aqui no gag Vou começar a dar barra aqui ou na galera Então, aí eu quero ver Pronto Tudo menos game mode É o otário Ah, velho Tem dois em cima de mim, velho Para de ficar brincando aí Os seis Você é doido, tio Pronto Tem dois em cima de mim Vamos lá, vamos lá Temos Treze minutos, galera Meu Deus, velho Os caras tão dominando aqui, velho A bandeira tá azul Relaxa, relaxa Não são eles que tem quatro Lucky Potions, não E um pack de... Não, eu também tenho pra caralho Os trens, velho A gente tem que fazer eles gastarem, mano É só a gente não gastar agora Mas eles tão jogando o arco, tá ligado? Esse que é o foda É, eu tenho arco também Calma, vai, vai, Matheus Senão você não vai deixar eu passar, mano Pode Aqui Boa Boa, pelo menos agora eles tão subindo Tão subindo de boa Eu acho que eu vou subir Mano, a minha espada com repulsão Foi a melhor coisa que eu arranjei na minha vida, juro Vai pro Void também, Matheus Ô, Pedro Aqui Ah, não Tomei fechada Droga, velho É o Jean jogando Droga, droga, droga Oito minutos já se passaram, galera Temos doze minutos Pra dominar o bagulho Vai, bros Caralho, mano Ah, o bros caiu no parkour Para de falar palavrão, bros Meu Deus, coisa feia Caralho Tô passando o parkour Ensinar uma coisa feia pros outros Você acha isso bonito? Não pode Ah, você acha que o seu inscrito não fala? Mano, tem um bloco Não, não falam São pessoas de oito anos Dez, doze E dane-se A gente não pode ensinar coisa errada Olha o Gag fazendo o parkour Meu Deus, velho O Gag tá atacando flecha, velho O Gag tá atacando flecha Eu vou focar o Gag agora, juro Juro O Gag tá muito ferrado Mano, vou focar muito o Gag agora Calma Quero saber, cadê esse gordo? Cadê esse gordo? Ó, o Gag tá aqui Ó, o Gag tá aqui Calma Na ponte Me matou, filho da mãe Ó Vem, Gag Só vem, Gag Só vem, Gaginho Toma essa repulsão na bunda, Gag Boa Galera, tá acabando Quem é que tá lá quebrando o lão lá em cima? Eu, eu, eu Já tá quase na... Ó, bros, já dominou? Já dominei, dominei, dominei Boa Vou ficar aqui em cima Ó, o Gag subindo Ah, ele caiu Boa, boa Vou ficar aqui no parkour só Pra atirar nos caras, velho Ó, subiu alguém Subiu alguém Foi o Gag, ele tá em cima da bandeira Ele tá em cima da bandeira, tá mesmo Derruba Tchau, Gag Falou aí, maninho Em D-Pill a gente tem de sobra Então tá bom Matei o Gag Ó, o Gag, Pedro Ó, o Pedro Ô, mano, o Pedro é muito burro Ele tá usando todas O Lucky Potion dele Todas, todas, todas Quanto tempo falta aí, Bibi? Eu vou ficar protegendo aqui Aqui ninguém vai matar Passou metade do tempo Já vou avisar aqui no chat Ah, caraca, mano Ó, que droga Vai lá em cima Que o Pedro tá lá, velho Toda hora eu esqueço De botar o Ender Pill aqui, velho Boa Já avisei no chat Passou metade do tempo Bora pra lá, bora pra lá, bora pra lá Agora eu acho que é a hora Da gente começar A ferrar com os caras A tomar poção? Errei, mano Só o Ender Ó, o Gag aqui também Ó, o Gag aqui também Ó, usando capiroto O Gag aqui também Vai, vai gastando capiroto aí, parceiro Vai gastando capiroto, Gag Ei, Gagão Não tem como eu tentar subir Calma Tá usando capiroto? Ele tá usando capiroto? Deixa ele lá Ah, deixa ele lá As coisas dele O Gag é muito burro, moleque Eu até agora não usei nada, velho Eu também não Tô deixando tudo pro final Eles são muito burros Ó, o Gag usando capiroto aqui Mano, é só botar a Tusk E acabou, velho Só botar a Tusk e Lucky Potion já era Ó, o Gag já morreu com a Tusk dele Com o bagulho dele Ô, oi Pedrão Ah não, o Pedrão conseguiu Ah, mano Droga, velho Você está tanto Mano, isso vale, velho É, mano O Gag tá com 500 enderpeel em mim Meu Deus, mano Mano, o Gag parece que tem demência na cabeça Não é possível Vocês ainda tem enderpeel aí, né? Mano, eu tenho tudo Eu tenho 14 Eu vou bloquear o caminho aqui, velho Quem foi em função, mano? Oi, Pedrão Oi, Pedrão Vai pro Void também, Pedro Mano, eu vou subir lá Vou começar a subir lá A gente tem 9 minutos, galera Ó, quando faltar 5 minutos A gente começa a tacar com tudo Enderpeel, tudo, tá ligado? Pode ver? É uma poção Vai, bro, eu tô subindo junto contigo Ah, não deu, não deu, não deu Ah, mano, olha que ele disse no Rio Parkour Bora, bro Calma Oi, Gag Ah, o Gag, mano O Gag se tacou justamente pra me derrubar Agora não tem ninguém lá em cima Nossa, eles são muito burros, velho Eles são muito burros, velho Eles são muito burros Não tem como, velho Eles estão quebrando o Lucky Block Caralho, olha isso Não dá, mano Esse é o Parkour, velho Estamos sem item, galera Vamos quebrar o Lucky Block Ó, estamos sem item Vamos abrir o Lucky Block Porque não vai dar tempo, não, velho Tira esses Lucky Block daí Tira esses Lucky Block daí, mano Nossa, eu tava chegando aqui em cima Eu caí, droga Droga, velho Ô, Pedro Menos, né, Pedro Menos, né, Pedro Quem tá lá em cima? Ó, Pedro aqui Ah, errei Como eu errei em Derpil, mano Já toma essa, né, Pedro Já toma esse, né, Pedro Vai, começa a usar essas coisas aí, Pedro Começa a usar essas coisas aí, Pedro Boa, galera Tamo indo bem Tem dois lá em cima, velho Tem dois lá em cima Ah, eles vão sentir a fura no arco Sim, a gente tem arco Daqui a pouco, calma Ah, mano, não dá, velho Os caras vão ficar só no arco, velho Não tem como Relaxa, relaxa A gente vai perder isso aqui Eu te garanto isso, né Vai perder? Acertei o Jean Cê é louco, cê é louco Não dá, velho Os caras não saem de lá, velho Eu dominei e saí de lá, mano Relaxa, relaxa Se a gente for começar a fuzilar de Derpil, não adianta Eles vão perder Eu só tenho oito em Derpil Olha aqui Tem quatorze em Derpil E o Matheus tá lutado também Não tem como passar pela ponte, velho E só isso Não tem como O cara tá atirando flecha Eu vou começar a focar os moleque de... Ah, mano Eu vou tacar minha primeira em Derpil Eu já tá aqui um monte Já tenho só oito agora Calma aí, bro Só porque a gente falou que era pra usar depois cinco minutos, né, bros? Ah, eu comecei a atacar os caras, não paravam Eu vou fazer o... Ah, droga Tá fazendo parkour aqui O Pedro tá achando, na moral Meu Deus, eu não consigo fazer as coisas Boa Ah, pelo amor Esse parkour não dá, mano Na moral Vou tirar quem tá ali em cima Vou tirar quem tá ali em cima Ó, tirei Tô tirando Tô tirando quem tá lá em cima É claro, mano Qual é o infeliz que faz um parkour desse tipo, mano? Pelo amor, velho Ó Parkour no espiral Olha aqui os caras subindo, velho Beleza Tirei o Jean Tirei o Jean Galera, a gente tem sete minutos A partir de agora Usem tudo Tudo que vocês tiverem Tudo, tudo, tudo Lá em cima tá livre Lá em cima tá livre Tá livre? Joga o Jean aqui Joga o Jean lá Joga o Jean lá O Jean tá comendo o capo O Jean já tá comendo o capo Sai daqui Sai, Gag, sai, Gag Sai, Gag, sai, Gag Sai, Gag Sai, Gag Tomou o capo, mas eu dei o bem Tomou o capo, mas eu dei o bem Boa Tomei o look, poxa Eu tô com duas aqui Tá de boa Tomei o look, poxa Eu não, eu tenho um capo pra caramba ainda, mano Aí, não dá Ah, esqueci de dominar, velho Quase que eu esqueci de dominar Boa Tamo dominado Eu, eu Tamo dominado, galera Boa, dominou Fica aí Fica aí, não sai não Sim, tô aqui de boa Tão errando tudo Em Nerp, tá dominado Com o look, poxa O Gag Ah, mano O que que aconteceu, velho? Ah, pelo amor de Deus, mano Tão abrindo o look, bloco Mano Tão abrindo o look, bloco lá, velho Destruiu a torre? Não, eles tão abrindo o look, bloco lá em cima, velho Eles fizeram uma ponta pra cima com o look, bloco Os caras não respeitam Olha o Gag subindo a torre ali, ó Que droga, tio Olha ali, olha ali Eu tava lá em cima, eles quebraram o look, bloco Abriram um buraco, eu caí Ah, velho Pelo amor de Deus, mano Olha o Gag fazendo a torre lá, mano Foi sem querer Sem choro Ah, mano Tô eu com a look, poxa, né Que eles abrem um buraco no chão Ah, e o parkour que não tem mais agora Ah, mano Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Vou dar TP no Gia mesmo Ah, o Gia se jogou Mano Que raiva, na moral Eles tão muito ferrados na minha mão Tão muito ferrados na minha mão Começar a usar tudo Tudo, tudo, tudo Não vai ter mais eles, tá ligado? Vai ter eu Ah, se vira aí então Aê, matei já, mano Os caras tão tudo morrendo pra mim Já era Já era Boa, boa Vamos, vamos, galera A gente tem cinco minutos Vamos lá Vamos lá O Gag Não tem parkour O Gag bugou o parkour, velho Ah, agora eu vou começar a botar bloco de tudo Ó, já quebrou o trem do Jean A calça do Jean E a minha calça dá pra quebrar já Tá É o seguinte, bros Se precisar, velho Eu tenho muito Dima Calma Ai, Matheus Desculpa, Matheus Caraca, quebrou a espada Ah, mano, morri, velho Ah, mano, morri, velho O Gag foi banido Boa, tô aqui em cima, galera Eu banei, eu banei, eu banei Por quê? Porque ele tava fazendo torre E ele tinha bugado o parkour Meu Deus O Gag, mano, é muito legal Boa, galera, a bandeira tá vermelha É nóis É nóis? Vou matar o Pedro e o Jean Eu tô aqui em cima Eu tô aqui em cima É a espada do Pedro A espada do Pedro já era Já morreu, já morreu Todo mundo morreu pra Bibi Ó, eu tô aqui em cima já Boa, boa, Matheus Tô subindo no parkour Tô subindo de parkour Tô forte aqui, mano Boa Vamos ganhar essa aqui, mano Tem um capirotão, pá Calma Ah, mano Calma Tô tentando ajeitar Tô aje... Ah, velho Não tem como Vaza, vaza, Gia Vaza, vaza Ó, o bagulho é nosso Mano, eles tão muito fracos Eu tô matando eles sem tanto Sem nada, velho Eles tão muito fracos É porque, tipo Eu começo a bater Eles me matam Aí você chega lá E mata eles, tá ligado Sim Mano, eu vou tacar Lá com o Matheus Pra ajudar o Matheus Sem cho... Mano, eles gastaram tudo, velho Isso é muito fuso, velho Agora é nossa A vitória é nossa Tem mais o que pensar Tem quanto tempo agora? Temos Três minutos Ai, meu Deus, velho Eu caí Três minutos Mano, tem os dois me batendo aqui Eles tão me batendo ali de arco Ai, mano O dia tá achando, né, velho Tá achando Nossa bandeirinha Nossa Enquanto vocês focam a gente O Matheus tá lá em cima Fica aí, fica aí Fica aí, Matheus Eu não chute aqui Tô invisível Mano Acho que eu vou tirar até a minha mata Você é invisível? Não tira, não tira Tem invisibilidade Que eu tô com a poção da Lucky Nossa, tem... Olha os dois aqui Cheguei aqui em cima Cheguei aqui em cima Comeram o Capiroto Já comeram o Capiroto Já comeram o Capiroto de novo Tá, boa Eu tenho duas Capiroto Eu tenho sete Capiroto aqui, velho Nossa, então vamos ficar forte aqui em cima Vamos Mano, dá pra usar uma... Uma... Dá pra usar uma Lucky Potion por segundo... Por minuto aqui no jogo Dá mesmo A gente tá super de boa, velho A gente tá muito de boa, velho Eles são muito burros Eles não são burros Eles não são burros Eles gastaram tudo, eles Tem mais nada agora Tem mais nada Ó, aqui chegou alguém Cuidado Meu Deus Ai, não Putz, trila Aham Vacilamos Pera Vocês caíram? Vocês caíram? Tudo bem, tudo bem Você caiu? Caraca, que droga Eles trocaram, eles trocaram Mano, tem um minuto, moleque Tem um minuto Começa a usar tudo agora Vou subir lá Tá, Killick Potion E fui Meu Deus, calma Mano, mano Travei aqui, velho Pronto Buguei Já segura aí Não tem nenhuma bandeira ali, velho Não, não tem nada Vai, bota aqui Mano, ó o Pedro aqui, velho Bota, bota lá Ah, bota lá Ah, o Pedro tá com repulsão, mano Sério? Aham Caraca Mano, onde que eu fui, velho? Ah, velho, não tem como, mano Ah, mano, pelo amor de Deus Vai rápido, vai lá Vai rápido Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui Ah, mano, olha Matei Matei o Pedro Boa, boa Agora é só subir Agora é só subir Ah, mas que droga esse parkour, mano Pior parkour do jogo, na moral Pelo amor de Deus Olha aí, não tem como, velho Calma Ah, mano, que droga Tá, tô aqui em cima, galera Tá em cima? Dominou? Bota a bandeira rápido, rápido Bota a bandeira, velho Botei, botei Tem um minuto, velho Agora fica aí, não cai, não cai Pelo amor de Deus, Matheus Matheus, não vale fazer isso Não faz isso, não Faz isso, não Tá bom Não, isso aí não vale, não Pronto Botei aqui, poxa 45 segundos 45 segundos pra gente dominar Tomei a Luck também Tomei Tô forte Matei o Pedro, Matei o Pedro Nossa, tem alguém aqui me batendo Tem um bicho me batendo Relaxa, relaxa 30 segundos pra acabar o jogo Vai, fica, fica aí O Jean tá aí, eu matei eles lá de boa Agora eu vou fazer o seguinte Vou comer a Capiroto Meu Deus, calma Que tenso, meu Deus A gente tá de Capiroto E Lucky Poison aqui em cima, bros Vou, tô subindo Tô indo, tô indo Eu já tomei tudo Eu não tenho mais nada, galera Só tem Enderpeel agora Eu tenho tudo, eu tenho tudo, mano Eu tenho tudo Caraca, mano Eu nem usei minhas Unlucky Poison Ó, não vai ter que falar Eu vou morrer Fica no Shift De boa 6, 5, 4, 3, 2, 1 GG GG, GG 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 Aê, ó Voza Voza, só voza, mano Só voza, mano Só voza, moleque Só voza, moleque Ganhamos Ganhamos, moleque Boa, boa Bandeirinha vermelha Bandeirinha vermelha Sem Choro Meu Deus, galera Foi muito épico esse minigame Mas beleza, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Que é muito importante Se inscreva no canal Ajuda todo mundo Que vai estar na descrição Passa lá na visão do gag Beleza Que eu vou deixar o vídeo do gag Na descrição também É isso aí Um beijão pra vocês E falow Tchau 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 Tchau